Não dá pra entender, mas se tiver que ser, assim será Saudade de você, espero que esteja em bom lugar Acordei pensativo em transe comigo No catelo de horror, onde homem sem alma com a força da arma Faz um pai morrer de dor E até hoje ele chora lembrando de um filho Que a ironia do destino levou Só restou a saudade, a certeza na vida Não foi isso que Jesus ensinou Acordei pensativo em transe comigo No catelo de horror, onde homem sem alma com a força da arma Faz um pai morrer de dor E até hoje ele chora lembrando de um filho Que a ironia do destino levou Só restou a saudade, a certeza na vida Não foi isso que Jesus ensinou E os amigos que ficam ainda não acreditam no que te aconteceu Tento me conformar, mas eu sei que a verdade é que está junto de Deus E até hoje eu escuto o barulho do tiro que por um instante me dominou E até hoje eu escuto o barulho do tiro que por um instante me dominou Só restou a saudade, a certeza na vida Não foi isso que Jesus ensinou Não dá pra entender Mas se tiver que ser assim será Saudades de você Espero que esteja em bom lugar Não dá pra entender Mas se tiver que ser assim será Saudades de você Espero que esteja em bom lugar Obrigado Obrigado